Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver mantida a revogação de prisão de Monique Medeiros e negada liberdade a doutor Jairinho. Declarada abusiva rescisão de plano de saúde durante a pandemia, mesmo com pagamento de parcelas atrasadas. E mais, atualizadas regras de sustentação oral para o julgamento de recursos internos no STJ. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu preferência de crédito tributário na arrematação de bem do devedor. Quem explica é o repórter Paulo Mondego. A decisão foi fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de embargos de divergência. O colegiado considerou que a Fazenda Pública tem preferência para habilitar crédito na arrematação levada a efeito em processo executivo movido por terceiro, independentemente da existência de penhora na execução fiscal. O julgamento pacificou entendimentos divergentes entre a primeira e a quarta turmas e deu provimento aos embargos de divergência interpostos pelo Estado de Santa Catarina contra a córdão da primeira turma, que considerou necessário haver pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem para ser instaurado o concurso de preferências. O embargante apontou um julgado da quarta turma, segundo o qual a Fazenda Pública deve receber de forma preferencial sem concorrer com o credor quirografário do devedor em comum, independentemente de o crédito tributário estar ou não garantido por penhora nos autos da respectiva execução fiscal. Por unanimidade, os ministros entenderam que, não havendo penhora, garante-se o exercício do direito do credor privilegiado mediante a reserva da totalidade ou de parte do produto da arrematação do bem do devedor ocorrida na execução de terceiros. E as novas regras de sustentação oral aprovadas pelo Pleno do STJ foram publicadas. O objetivo da mudança no Regimento Interno da Corte é se adequar à legislação que atualizou o Estatuto da Advocacia. A sustentação oral no julgamento de agravos internos e de agravos regimentais, tanto nas sessões presenciais como nas virtuais, ganharam nova redação no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. As mudanças aprovadas pelos ministros constam na Emenda Regimental 41 de 2022. Pela nova redação, as partes terão 15 minutos cada para sustentação oral nos julgamentos de agravo interno. O prazo nas ações penais originárias continua sendo de uma hora. Também foram mantidas as exceções referentes à sustentação oral previstas no artigo 159 do Regimento Interno do STJ. Nos processos penais em geral, o prazo para sustentação oral em julgamento de agravo regimental é de cinco minutos. Nas sessões virtuais, as sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciar o julgamento virtual, seguindo as demais regras do Regimento. Ainda sobre as sustentações em ambiente virtual, foi estabelecido que, transcorrido o prazo previsto no artigo 184-D do Regimento Interno, será franqueado o acesso às sustentações orais e aos memoriais, com exceção dos processos sigilosos, aos quais somente as partes e o Ministério Público terão acesso. Além disso, os processos incluídos na sessão virtual podem ser retirados e encaminhados para a sessão presencial, caso ocorra a manifestação de algum ministro da Corte. As novas regras foram adotadas para que o STJ possa se adequar à lei que atualizou em junho deste ano o Estatuto da Advocacia. Vamos conferir agora as principais decisões da última semana nas turmas do STJ. Os ministros da quinta turma mantiveram decisão anterior do relator que revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henri Borel. Já a doutor Jairinho vai continuar preso. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. Monique Medeiros e o Correio Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como doutor Jairinho, são acusados pela morte da criança ocorrida no Rio de Janeiro em março de 2021. Ao recorrer contra a decisão monocrática do ministro João Otávio de Noronha, que havia concedido habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Monique Medeiros, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro argumentaram que a soltura da mãe de Henri Borel poderia colocar em risco o andamento do processo. Ela foi acusada de ameaçar testemunhas e de desobedecer a outras medidas cautelares impostas pela justiça. Ao negar provimento aos agravos regimentais contra a libertação de Monique Medeiros, a quinta turma do STJ considerou que, em relação a ela, não estão mais presentes os requisitos para manter a prisão preventiva. Com a decisão, a mãe de Henri Borel poderá responder ao processo em liberdade. Já em outro recurso dirigido ao colegiado, a defesa de doutor Jairinho pediu a extensão ao réu do benefício concedido a Monique Medeiros. Mas, segundo o relator, ministro João Otávio de Noronha, quando a revogação da prisão preventiva se baseia em fundamentos essencialmente subjetivos, como no caso julgado, a concessão de benefício em favor de um réu não vale para os demais. O recurso de doutor Jairinho não foi provido pela quinta turma, pois os ministros entenderam que o réu, acusado de participação ativa no crime, não está na mesma situação processual de Monique Medeiros, denunciada por crime omissivo. E a sexta turma decidiu que ocultar droga na região pélvica para entrar em presídio não agrava a culpabilidade. Entenda. No caso julgado, uma mulher que tentou ingressar com drogas no presídio foi condenada em primeira instância pelo crime de tráfico. A sentença aplicou a causa de aumento de pena e avaliou negativamente a culpabilidade por entender que ela teria agido de forma altamente reprovável ao tentar burlar a segurança do presídio com porções de maconha e cocaína escondidas na região pélvica. O Tribunal de Justiça do Acre negou o provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena por meio do enquadramento no chamado tráfico privilegiado. Segundo a Corte Estadual, a acusada não preencheria todas as exigências previstas na lei de drogas, pois as declarações prestadas à Justiça permitiriam concluir que se dedicava a atividades criminosas. No STJ, a sexta turma deu provimento ao recurso especial da defesa. De forma unânime, o colegiado excluiu a avaliação negativa da culpabilidade e aplicou a redução de pena correspondente ao tráfico privilegiado. Com isso, a pena privativa de liberdade da acusada foi substituída por duas restritivas de direito que serão definidas em primeira instância. A relatora-ministra Laurita Vaz observou que a ocultação de drogas na região pélvica é uma das formas mais comuns utilizadas para levar entorpecentes ao interior de presídios e não demonstra maior grau de reprovabilidade. Laurita Vaz também apontou que não foi produzida nenhuma prova concreta de que havia atividade criminosa anterior e que a mera notícia da prática de outros crimes não pode levar ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Recisão de plano de saúde na pandemia após quitação de parcelas atrasadas é abusiva. A repórter Jéssica Castro traz mais informações sobre a decisão da terceira turma. O colegiado manteve decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que determinou que a Unimed Dourados restabelecesse o contrato de plano de saúde de um casal cancelado durante a pandemia da covid-19 em novembro de 2020 por suposta falta de pagamento superior a 60 dias. O casal mantinha o plano desde 1986, mas por problemas financeiros enfrentados durante a pandemia atrasou o pagamento das parcelas, o que resultou na rescisão do contrato por parte da operadora, embora eles tivessem quitado a dívida com juros e correção monetária no mês anterior. Após a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Unimed recorreu ao STJ e alegou que os pagamentos vinham atrasando desde 2005, anos antes da crise sanitária mundial. Afirmou também ter feito a notificação prévia exigida e lembrou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não proibiu a rescisão por falta de pagamento durante a pandemia. Para a terceira turma, a boa-fé objetiva exige que as operadoras de plano de saúde atuem para preservar o vínculo contratual, dada a natureza dos serviços prestados e a posição de dependência dos beneficiários. Por isso, embora não se possa exigir que a operadora preste o serviço sem a devida contraprestação, a rescisão do contrato por inadimplemento autorizada em lei deve ser considerada a última medida. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que a rescisão do contrato, nas circunstâncias do caso, representou uma ofensa à boa-fé objetiva e afrontou os deveres de cooperação e de solidariedade. Além disso, a ministra acrescentou que houve um comportamento contraditório da operadora, que depois de aceitar os pagamentos com atraso durante anos, rescindiu o contrato em 2020, em meio à crise sanitária da Covid-19. Para Nancy Andrigue, a pandemia não constitui por si só justificativa para o inadimplemento dos contratos assumidos, mas o grave impacto na situação socioeconômica mundial não pode ser desprezado pelos contratantes e menos ainda pelo Poder Judiciário. Em outro julgamento, a terceira turma reconheceu figura do consumidor por equiparação em caso de danos morais decorrentes de dano ambiental. O colegiado negou o provimento ao recurso especial no qual a empresa sustentou que o Código de Defesa do Consumidor não poderia ser aplicado. O caso teve início quando uma mulher ajuizou a ação contra a JBS Aves, requerendo indenização por danos morais por problemas de saúde causados por poluição sonora e atmosférica da atividade industrial na unidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. De acordo com o processo, a empresa produzia ruído intenso, emissão de fulige, gases e odores fétitos, tendo ocorrido inclusive vazamento de amônia. No Tribunal de Justiça Gaúcho, a autora afirmou ter sofrido intoxicação pela falta de oxigênio, fortes dores de cabeça, fadiga, ardência nos olhos, náusea, diarreia, vômito e mal-estar. A Corte de Origem concluiu que a mulher poderia ser equiparada à consumidora e aplicou ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, apontou que o tribunal, em vários precedentes, admitiu a figura do consumidor por equiparação em casos de dano ambiental. Destacou também que o acidente de consumo não decorre somente do dano causado pelo produto em si, podendo surgir do próprio processo produtivo. Ainda na terceira turma, o colegiado entendeu que a ausência não justificada de testemunhas e de perícia sobre assinatura invalidam testamento de próprio punho. Foram estabelecidos pela terceira turma do STJ os critérios essenciais para reconhecimento, abertura, registro e cumprimento de testamento escrito de próprio punho. Entre os elementos estão a leitura e a assinatura do documento na presença de testemunhas ou a declaração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a sua ausência e a aferição técnica da veracidade da assinatura atribuída à testadura. O caso julgado começou quando os irmãos da autora da herança ajuizaram a ação para reconhecimento da validade do testamento, a qual foi julgada procedente apesar de controvérsia sobre a assinatura. Alegando a existência de diversos vícios, uma das irmãs que foi excluída da partilha dos bens apelou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas teve o recurso negado sob o argumento de que o juiz poderia mitigar um possível excesso de rigor formal desde que fosse assegurada a última vontade da testadora. Segundo o acórdão, a médica que acompanhou o tratamento da autora da herança atestou as suas condições mentais e uma outra pessoa confirmou a sua vontade de testar, reconhecendo tanto a assinatura como a grafia no documento. Mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que o documento teria sido escrito de próprio punho pela autora da herança sem a leitura perante testemunhas, desobedecendo o que prevê o Código Civil, e ponderou também que não foi utilizado o instrumento alternativo para suprir a falta de testemunhas. Ao dar provimento ao recurso especial da irmã excluída da herança, a ministra ressaltou ainda que não houve apuração adequada sobre a veracidade da assinatura, o que seria imprescindível mediante produção de prova pericial. E o STJ Notícias já está no fim, mas você pode acompanhar outras decisões e informações do tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri